E aí galera, seguimos aqui nessa boca aí, tem gente, tem muita gente bonita, tem muita gente legal, tem muita celebridade, tem colega de trabalho, tem de tudo. E aí, trabalhinho? Bom, meu querido. Beleza? Bem, tudo bem, maravilhoso. Rio aí, contagiante como sempre. Chegou agora ele, porque a gente já tá aqui como? Suada, oleosa, ele tá cheiroso. É isso, não, tem que tá, faz parte, tem que tá pronto pra tudo aí. Olha ele, tem gente tímida ali, vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui é, ó. Ele tá sempre cheiroso, sempre cheiroso. Perfeito, sem defeitos. Você veio de São Paulo pra curtir o carnaval no Rio, porque o carnaval do Rio é melhor. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Tá dando uma prova aí contundente que a máxima é que faz parte do nosso DNA, uma expressão cultural carioca na essência. São Paulo tá fazendo bonito, é de se louvar, mas o Rio é imbatível quando chega em fevereiro. Então, assim, há de permanecer. É o melhor camarote de toda a Sampucaí, o Enil? Ah, diria que sim. Realmente, enfim, público seleto, estrutura maravilhosa, impecável. Eu queria só exaltar meu grande amigo Márcio Espímpolo e a sua requebrada. Você tá encantando o Brasil, cara. Continua assim, cara. Márcio, você sabe fazer requebrada também? Ah, do Espímpolo ele é imbatível. Vou nem ousar tentar fazer algo parecido. Você não vai tentar. Eu precisava de uma música. Tá parado agora. Ah. Mas vou fazer depois. Tá só o primeiro dia, estamos só começando. E saudar vocês aí pela cobertura que tá, sem dúvida, maravilhosa. Nos sentimos saudados. Quer falar alguma coisa? Nada, só o Espímpolo que virou meme já. Virou meme. Já fizemos o meme dele. Ô, Espímpolo, vê se tu toma a tenência aí, tá ok? Dê se tu toma a tenência, ô, Espímpolo. Tá ok? Valeu, valeu, valeu. Gente, olha isso. Até o presidente Jair Bolsonaro no melhor carnaval do Brasil. Carnaval do Rio de Janeiro pra mim. E a melhor cobertura do carnaval do Brasil, que é o nosso Carnapão. Beijo. Volto com vocês aí. Tchau.